E o feriado prolongado de Tiradentes já aumenta o movimento nas rodoviárias e também nas rodovias de toda a região. Operações especiais foram colocadas em prática. Na rodoviária de Rio Preto, a estimativa é que o fluxo de usuários aumente em cerca de 20%, se comparado aos dias normais. A orientação é chegar pelo menos 30 minutos antes do embarque. Crianças precisam estar portando documentos e, se não viajar com os pais, devem apresentar autorização com firma reconhecida em cartório. Idosos têm direito à passagem de graça em ônibus convencionais. Já nas rodovias, o fluxo de veículos nas estradas da região deve aumentar até 40% durante o feriado prolongado. Os motoristas devem redobrar a atenção, principalmente em momentos de chuva, por conta da pista molhada. Na região de Presidente Prudente, a rodovia Assis-Chateaubriand tem trechos em obras entre Martinópolis e a divisa com o Paraná. Para evitar acidentes, os motoristas devem respeitar os limites de velocidade e a sinalização da via.